Oi, fazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom Eu tô aqui, ó, em penteado novo, querida Tô zen, ó, o rego do pudo Foi sendo que os penteados de época, né? Que a gente pega uma ramona, assim, abre no dente Põe um aqui, põe um aqui E boa, né? Mas eu quis tirar do lado aqui, fubá Porque eu tava precisando cortar meu cabelo Tava demais, meu Deus do céu E daí eu falei, pô, cabreireira, tira um pouco Mas deixa um pouquinho aqui, um tufinho Pra eu poder fazer um vídeo de cabelo Pra turma, porque a turma gosta Logo, logo eu faço um vídeo de cabelo pra vocês Mas hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal Fubá do céu Ai, fazia hora que eu tava querendo vir abrir Fazer vídeo mais animado pra vocês Tô ofegante ainda, tá quase precheando a minha vista Mas eu tô aqui, querida Eu vou fazer esse vídeo hoje Vem um monte de caixa Quem me persegue lá no Instagram viu que eu andei mostrando lá Tem um monte de caixa esperando pra ser aberta Mas eu hei de abrir, fubá do céu Vocês aguardem e podem esperar Antes de nós abrir, então, fubá Se inscreva nesse canal Olha, eu vou ficar tão feliz se você se inscrever Tem um monte de gente se inscrevendo Mas eu tô sentindo Que eu tô olhando pro zóio de um jaguar Agora que não se inscreveu ainda O que você tá esperando? Se inscreva, não vai doar seus dedos Não seja coração peludo comigo de açãozinho Se inscreva, fubá do céu Eu vou ficar louco de feliz mesmo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele manda mais vídeo pra vocês aqui Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos abrir com a chaiada, fubá do céu Bom, a primeira que chegou foi essa daqui Ela é da Luciane Lá de Presidente Prudente, São Paulo Gente, aí eu tenho parente lá em Presidente Prudente Eu tenho tia, tenho primos Meus vôs eram de lá quando eu morava na terra Agora eu tô morando no céu Eu fui quando eu era bem criança Só lembro que Presidente Prudente Era uma cidade quente, quente, quente Olha, um conselho que eu dou pra vocês Quando vocês for visitar alguém lá em Presidente Prudente Leve desodorante, viu? Porque foi o calor, fubá do céu Que conforme você anda lá Se você não tiver passado, seu rexona, querida Você volta de lá chorando macaco Porque é o lugar quente Mas vamos abrir aqui, ver o que que tem Espera aí que tá abrindo Vocês ficam uma falação de sovaco E não coiseia logo, espera aí Ai, agora abriu Vamos ver aqui Primeiro uma cartinha, fubá Olha a cartinha mais bonitinha Vermeinha Ai, combinou com o cenário Com a minha roupa tudo, gente do céu Presidente Prudente 13 de junho de 2021 Querido fubá Hoje a noite está linda Sem chuva Um pouco fria E com 17 graus Pra mim uma temperatura exata Pra se viver Ai, gente do céu 17 graus é bom, né? Ou é frio? Ai, não sei não 17, acho que não é não Eu sou da turma lá dos 25, 26 Mas eu adoro quando vocês colocam Como que tá aqui Espero que você, dona Eva E panterinha Estejam bem E daí tem toda a cartinha aqui Beijo da Luciane Beijo Dona Eva E pantera Mas olha que cartinha Mais belezinha Gente do céu Tem umas borboletinhas aqui Vocês estão vendo? Dá pra ver? Olha lá que belezinha Esse daqui Esse daqui é pra boneca da pantera Gente do céu São tirinhas saborosas Olha só Eu posso com isso A pantera passando melhor que nós, gente Nós no ovo, no bife Uma vez por mês A boneca comendo a sua é gostoso E daí Tem aqui também Vamos abrir aqui É a roupinha pra pantera Vamos ver Ela falou aqui na cartinha Que é a mãe dela que fez Vamos ver aqui Que chique É uma cadela Que tá se sentindo agora, né? Ai, fubá Que belezinha Olha A roupinha, fubá do céu A pantera vai desfilar no cadela Fashion Week, né? E tem mais esse daqui também Eu adorei a roupinha Olha Ninguém diz Tem esse chocolate aqui Que ela mandou pra mim Deixa eu abrir Ai, gostoso Abri o lacinho, né, fubá? Ó É um chocolate amargo Que deve ser uma delícia Esse daqui E esse chocolate buble Você acredita que esse daqui Eu nunca comi? A gente já não tem muito dinheiro A gente não vai se aventurar Comprar um chocolate diferente Com medo de não gostar, né? Mas eu vou experimentar esse Ai, deve ser uma delícia Cheio de bolinha Bolinha já tá dando bolinha Na minha tripa de vontade, né? É um brinco e uma correntinha Põe na ori na ver Olha lá Que chique, ó Dá até um brilho Diferente da senhora Deus também Não sou eu, Luciane Adorei de coração Tanto era Tem esse aqui Que a Luciane mandou também Essa é a mãe da Luciane Que fez É Hum, que lindo Ó a Terinha Ela que fez A mãe da Luciane A mãe dela que fez Ai, filha Roupi você Tá querendo pegar Ela tá querendo pegar já Mas serve? Louca pra vestir Deus te abençoe, Luciane Adorei de coração Não é pra ser vestido Dá uma mão Pronto Ó lá Ó lá Ó lá, meu Deus Que chique Ó lá Luciane e mãe da Luciane Um beijo, minhas queridas Muito obrigado pelos presentes Muito obrigado pelo carinho Viu? Obrigado por estar aqui junto Com nós todos os dias O próximo Fubá Esse Deixa eu ver É da Fátima De São Paulo Vamos ver aqui Gente do céu Curiosidade que eu já tô Pera lá Pera lá Abriu Fubá Abriu Nossa, tem que colocar um óleo Nessa cadeira urgente Olha Tá ringindo Que nem portão De filme terror Vamos abrir aqui Senhor glorioso Cheio de as coisas Olha Primeiro uma cartinha Querida São Paulo 4 de junho De 2021 Bom dia Fubá Tudo bem com você? Por aqui tudo bem De manhã faz um friozinho Esquenta de dia E a noite esfria novamente É São Pedro Que não se decide Né querida Tenho me divertido muito Com suas receitas E choro de rir Você me faz um bem enorme Fátima Ai meu Deus do céu Muito obrigado Vocês também fazem um bem enorme Pra mim Olha Fubá O que ela mandou aqui Esses Doritos Sabor de wasabi Que é meu sabor favorito De Doritos agora É um Doritos tão ardido Que chega a destrancar o nariz Devia ser Doritos De Vic Vaporubi Querida Ela mandou O Doritos de queijo Macho Que também é meu favorito Eu posso ter dois favoritos? Sim querida Ué Ela mandou Fubá O Doritos de arco-íris Que é do mês do GLBTQIA+, Não sei quantas letras mais tiver É a edição do especial Do orgulho Das pessoas que tem o sangue doce Que nem eu Então Ai que delícia Vou experimentar sabor por sabor Querida Que é do banheiro Obrar que nem um unicórnio depois Porque diz que é tudo colorido Dos Doritos que tem aqui dentro Ela mandou três desse Fubá do céu Lembrei Quando eu era criança Passava o desenho Da Moranguinho Se você já assistiu O desenho da Moranguinho Fubá do céu Vocês estão no grupo de risco E eu lembro que no desenho Da Moranguinho Vocês passassem por debaixo Do arco-íris Daí isso ficava preto e branco Daí um dia Eu tava esguichando a horta Pra mãe Moinhando as plantinhas E eu vi que fez um arco-íris Pois não deu jeito de virar Assim pra fazer um arco-íris Por cima de mim Pra eu passar por baixo Pra ver se eu ficava preto e branco Ai, por Deus do céu Se eu tivesse ficado Preto e branco A mãe tinha dado tanto de mim Mas tinha me batido tanto Que ela tinha feito Voltar a minha cor nascida Você não conhece a mãe, gente Porque a mãe é capaz Ela mandou também Esses dois fandangos Quando eu era criança A sua vez foi comer fandangos Com a Morrita Alado Engasguei com fandangos Mas é uma delícia, né? Ela mandou também Fubá Ai, que delícia Que deve ser Balinha de milho verde Isso é que é gostoso? Ai, já quero experimentar Isso aqui vai vir Experimentar nas coisas também Mandou esse monte De paçoquita Ai, que delícia Parece que eu já tô sentindo O sabor da paçoquita É uma delícia, né? Mandou esse daqui Pra pantera Pra ela brincar Ai, ela vai adorar Brincar com esse negócio aqui Tem bem as pelotinhas Que ela gosta de morder Porque o porquinho Que ela ganhou Já comeu as luzes orelhas E o pezinho do porco E esse daqui Ela mandou pra mãe Ai, que bonito, Fubá Olhar Engar A pazinha Deus te abençoe, Fátia Adorei de coração Mexendo na panela Olha a pazinha Pra mexer Olha a panterinha Deus te abençoe, Fátia Adorei de coração O brinquedinho dela Agradeça, então Já foi Agora quieto, Fátia Deixa eu abrir os presentes Fátima Um beijo do seu coração Minha querida Muito obrigado Pelos presentes Nossa, eu adorei Tudo que você mandou Obrigado por estar comigo Aqui todos os dias Isso é um amor de pessoa Próximo Fubá Esse Vamos ver aqui De onde que ele veio Ele é da Elaine E da Júlia De Ourinhos, São Paulo Gente, eu já fui em Ourinhos Uma vez Deixa eu abrir aqui Pra ver Peraí, Fubá Tá abrindo aqui Ai, gente do céu Peraí Vou ter que pôr pra cá Ó, primeiro uma cartinha Ó, que bonitinha Ó, com unicorninho Ó, que belezinha Fubá do céu Ó, a cartinha também Tá enfeitadinha Ó, com unicorninho Ó, que belezinha Ourinhos 12 de junho De 2021 Uma noite estrelada Fresca Assim, meio gelada Mas agradável Namorado Você sabe, né Fubá O bom Acho que já tá congelado Ai, que situação Da gente que tá sorteiro, né Eu acho que a outra metade Da nossa laranja Deve tá sendo chupada Por alguém, querida Que não é possível Ó, tem um Reconheci Em outubro Viciei E ainda viciei A mãe Julia Manda beijo pra ela Que adora quando você briga Com a sua produção Que não te obedece Um beijo Dona Julia Compramos esse presente Quando a dona YouTube Te deu férias E te vi no Instagram Tristinho Mas sei que não está mais Pois isso só foi Um empurrão Para as estrelas Querida O empurrão Para as estrelas Estava pra vir ainda Eu achei que eu estava triste Por causa do YouTube Deixar de castigo Só Deus sabe Que eu passei depois Quer dizer Agora vocês sabem também Que já passou Graças a Deus, né Olha Quando a turma fala Que a nossa tristeza Nossa dificuldade Passa Ninguém avisa Que passa Mas passa por cima Da gente Gente do céu Mas agora vai ser Só alegria Se Deus quiser Daqui uns dias Nós já somos 900 mil inscritos Não somos? Ai, se Deus quiser Fumar do céu E daí tem toda a caidinha Aqui Um dia eu leio Para vocês Vocês sabem Mas vamos pegar os presentes Esse aqui É pra pantera Vamos ver o que Que vem pra boneca Olha o lacinho Ai, que gostoso Ai, que belezinha Um tachinho Para ela poder comer As coisas Fumar do céu Para deixar o dia Da pantera Mais feliz e colorido Ela vai se sentir Filha da Isadora Regina Olha lá Fumar Que bonito A pantera Tá muito fresca Demais E veio também Essa rodinha Fumar Para ela poder morder Para poder moer Que a pantera Adora moer as coisas Olha que belezinha Ela vai adorar Esse aqui É pra mãe Garrafa de beber água Só ver se não Não parte a garrafa Agora Agora não parte Mas Deus te abençoe A minha comidinha Pra ela Olha Olha lá Você vem cá Olha, já quis mãe Elaine Júlia Agradeço de coração Adorei Da pantera também Pra ela morder Pra ela morder E esse aqui É pra mim Fumar Vamos ver O que que veio Aqui Louco de curioso Peraí Vamos ver aqui Ai que pacotinho bonito Peraí Esse presente Fumar É pra você olhar E lembrar Todos os dias Que não são As pessoas felizes Que são gata São as pessoas gratas Que são felizes Por isso Você feliz Não faz feliz Gratidão Ai eu sou muito grato Mesmo de vocês Fazer o feliz Gente do céu Vocês falam que é eu que faço Mas vocês também fazem Eu louco de feliz Vamos ver aqui O que que é Ai gente Que bonito Oi Oi é um letreiro Escrito gratidão Vocês estão vendo Colocar aqui Pra vocês poderem ver Gratidão Nossa que trabalho lindo Nunca tinha pensado nisso Já vou grudar em alguma parede Aqui querida E veio esse daqui também Fumar do céu Vou abrir Puxar o lacinho Ai meu Deus Tá vindo Tá vindo Parece que é uma criança Nascendo né Tá vindo O que será Peraí Fumar Já que vocês vê Ai que belezinha Cadê Ó Fumar Um negocinho De organizar Tempero Fumar Mas olha que finíssimo Olha lá Olha lá Que bonito Põe o temperinho aqui Daí é transparente Pra gente poder ver Do que se trata Põe aqui Chasqueia no alimento E ele vem Tipo da bandejinha Fumar Que é de ima Colocou aqui Grudou Olha lá Não cai Gente Que finíssimo Adorei esse negócio aqui Daí aqui Tem outro também Fumar Pra você Identificar seus temperos Se quiser Tem um especial Mandei fazer Sazão para pipoca Ai tem um adesivinho Ai que legal Olha lá Ai adorei Gê do céu O meu sazão de pipoca É sagrado Eu adoro pipoca Gê do céu Passei esses dias aí Meio inguirico Vocês viram né Com a vontade de comer pipoca Mas só tava comendo comida Que o médico pediu Mas agora querida Eu quero alimentar a galinha Que existe dentro de mim Eu quero comer pipoca todo dia Elaine e Júlia Um beijo pra vocês Minhas queridas Muito obrigado pelos presentes Adorei tudo que vocês mandaram aqui Vocês são um amor de pessoa Muito obrigado mesmo Por estar comigo Viu Obrigado pelo carinho Ai que chique mãe Ficou bonito Chegou a brilhar Foi quantos anos A senhora não põe brinco Nem tem ideia Mas quanto Mais de 5 anos Muito mais Mais de 10 anos Mais de 10 anos Não põe brinco na orelha Uns 20 anos Meu Deus Tem que começar a usar Ai fica bonito Parece mãe de gente rica É filho de gente rica Não é mãe de gente rica Vem aqui pegar Brinco pra você ver Foi embora já Ficou o bicho Como que você tá Tá bonita Olha aqui pra mim Gente Esses são os presentes Vocês viram que cada coisa bonita Que veio Meu Deus do céu Mas meu maior presente De todos os presentes Fubá É ter vocês aqui comigo Assistindo todos os dias Vocês junto comigo Eu sei que vocês não me abandonam E isso é importantíssimo Pra mim Todo santo dia Eu quero ver vocês aqui E o dia que vocês perderam um vídeo Vocês voltam no outro E vejam dois Não me faça feiura Aqui embaixo tem playlist Lotada de vídeos Vocês podem dar uma olhada Fubá Assim como quem não tem nada Traga mais gente pro canal É importante também Que vocês tragam gente pro canal Pra nós crescer logo Aqui do outro lado Tem dois vídeos Vocês assistem Assistam os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá Por mais perreio Que vocês passem na vida Lembra Sempre dá um sorrisinho Porque né Tudo passa Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau